Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje eu tô aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Oi, galera! Eu sou a Luma! E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Bike of Hell! Isso mesmo, gente! Vamos andar de bike aqui hoje! De novo, pessoal! Só que esse é um pouco diferenciado, né? Ele, tipo... O nome dele lembra o Tower of Hell, não é mesmo, Bibi? É! Que a Bibi joga, gente! Verdade! Só lembrou o Tower, né? Tipo assim... É, isso é verdade! Só que ele parece que era, tipo, meio que um Speed! E a gente tem, assim, seis minutos pra passar ele! Só que, tipo, o parkour inteiro, né? Será que a gente consegue? Bom, não sei! Vou dar reset aqui, ó! Ixi, eu dei reset, mas vai começar outra partida, né? Tem que esperar isso acabar! Mas vamos ver como que é, mais ou menos? Vamos! Vamos dar uma rodadinha aqui! Olha isso, gente! Muito rápido! Gente, eu vou morrer muito aqui! Meu Deus! Eu também! Galera! Eu morri! Gente, socorro! Eu morri, morri! Gente, passe de fase, tá? Eu já morri, já morri! Eu já morri também! E, gente, ó! A gente esqueceu, hein? Mas já vai deixando o seu like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal! Isso mesmo! Isso daqui é muito difícil, gente! Essa aqui não tá valendo, né? Não, essa aqui não tá valendo! Que bom! Mas eu tô lá na frente! Já tô na azul! Gente, eu não sei jogar isso nunca! Eu não passo do rosa! O meu Deus, até uma travada aqui! Gente, eu não passo do rosa! Aqui, gente, passe aí! Tem checkpoint, hein, gente? Isso que é o bom! Tem checkpoint, então tá de boa tudo no rosto! Tá, caí primeira vez, tá? Primeira vez saindo! É! Gente, eu tô no rosto aqui! Mas esse daqui é só uma partida teste! É, só um teste, né? Pra gente sentir um pouquinho assim! Ah, eu acho que tá meio fácil! Um pouquinho só! Gente, super! É, gente, eu tô passando aqui, ó! Fácil aqui pra você, querida! Isso aqui não tá sendo nada fácil pra mim! Ah, pra mim, tá, minha filha? Nossa! Gente! Pra mim não tá nada fácil! Gente, eu não consigo sair do rosa! Loma, que ruim você tá! Loma, do céu! Gente, olha, eu já tô aqui na laranja! Disse eu! Gente! Vocês vão saindo do zerno, gente! Meu Deus! E, galera, se vocês já jogaram esse jogo, comenta aqui pra gente que a gente quer saber, né? Tá todo mundo jogando ele também! Comenta, gente! Por isso que a gente veio aqui jogar também com vocês, hein! Isso mesmo! Tem poucos segundos aí, né, gente? 15 segundos, agora 10! 15 segundos! E vai já trocar a próxima corrida! Então agora vai valer de verdade, tá? A próxima corrida! Tá, vai valer de verdade, né? Vai valer e a Loma já tá ruim! A Loma já tá ruim! A gente já sabe que ganhar a gente não sabe salvar! Começou! Começou! Tô indo! Já tô indo! Arco-íris! Ai, meu Deus! Mudou, né? Vai bolar! Meu Deus, e agora? Agora é só ir, minha querida! Só ir! Vai, pegou o checkpoint e pulou! Uuuu! Gente, a gente vai cair! Ela caiu? Não! Ufa! Eu achei que você tinha caído! Tô no preto! Tô no preto! Eu também tô no preto! Preto é fácil! É super fácil! Gente, eu tô amando esse jogo! Eu vou jogar na Sony! É bem legal, né, gente? Ele é legal, só que difícil um pouco! Ele lembra aquele que era o Rage Runner, não lembra? Só que, tipo, assim, sem a bike! Só de você ficar pulando e andando e correndo! Onde vocês estão? Que cor? Não! Eu tô no bege, só que eu caí! Você caiu? A Luna tá na minha frente! Tô no azul! Ah, não, gente! Eu não acredito! Tô bem na frente! Ai, vou cair! Vou cair! Ai, vou cair! Ai, caí! Gente, esse bege aqui, pelo amor de Deus! Caí junto! Eu tô no azul agora! Eu tô alcançando a Bibi! Vai alcançar ela, gente! Olha onde eu tô! Tô aqui no azul! Tá, calma aí! E tô pra alcançar! Tem que ir com calma no azul, né? Nossa, é muito ruim esse da cartola! É mesmo? Como que passa? Acabei de passar por ele! Ai, gente! Tem um segredo! Até meu nariz coçou aqui agora! Caí, caí, caí! É a Pinocchi, a Luna, gente! Oxe, Pinocchi, é você, minha querida! Ixi, gente! Briga, 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 briga! Gente, deu errado! Esse da cartola é horrível! É horrível, meninas! E esse verde aqui também! Eu caí! Eu tava quase passando da cartola! Ixi! Ah, não! Gente, como que passa aqui? Lud, você tá aqui por cima, né? Ó, vou dar uma dica! Vou dar uma dica! Vocês têm que ir nos lados! Dos lados? É, em um lado que dá certo! Ai, tô passando, tô passando, tô passando, galera! Calma aí! Passei! Tá vendo a minha tática? Calma aí! Tô passando também! Passou? A gente tem uma dica delas, porque se não fosse eu, elas não iam passar dali! Não, mas eu não fui na sua dica! Eu fui na minha mesmo! Mas pelo menos a Lud foi na minha! Eu fui na sua dica, baby! E deu mais certo! Calma aí! Ai, gente, eu tô amando, tá? Esse jogo tá perfeito! Eu tô no rosa e você, baby, você tá em qual? Eu tô quase no de vocês! Eu tô no verde mais escuro! Ai, calma aí! Deixa eu ir mais lento aqui! O verde é fácil também! Será que alguma de nós vai chegar no final? Gente, comenta aqui embaixo se vocês acham, né? Quem vai ganhar! Parece que é a baby! Eu acho que é a baby, gente! Pelo amor de Deus! Ela tá super na frente! Ela já tá lá no laranja! Já! O amarelo, eu não sei o que é isso! Nossa, eu tô muito atrás! E lá, eu já me amarelo! Eu não caí não, eu não caí não! Eu tô aqui no cinza! Não caí! Deu um de mais escuro! Quase que eu fui de arrasto! Mude! Luba, é difícil esse cinza, tá? Nossa, quase que eu caí nele! Ai, Luba! Ah, caí! Ai, meu Deus! Eu não entendi isso aqui, calma aí! Meu Deus, gente! É muito difícil isso! Esse aqui que eu ganhei é o difícil também! Gente, não! Galera, olha só! A baby vai terminar o escape! Quer dizer, a baby vai terminar o escape! Espera nós aí! Não! Gente, eu caí! Gente, é tipo torféu! Quem chegar primeiro, vence! Ah, não! A Luma me passou! Ai, meu Deus, galera! Você não! Como que você, você tá doido, menina? Você me passou! Você tá na minha frente! Como assim? Você tá na minha frente! Meu Deus do céu! Não tô, não! Essa amarela aqui é difícil, tá? É difícil! Agora eu tô na sua frente, Luma! Tchau, tchau! Bye, 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 bye! Bye, bye, bye! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu tô no vermelho agora! Não, tô no vermelho agora! Ai, calma! Também tô no vermelho! Ai, não, não, não! Gente, esse amarelo aqui tem que ir devagar, tá? Não pode ir pulando, pulando, isso que coisa! O amarelo é difícil? É difícil mesmo, porque eu morri várias vezes! Ai, gente, eu tô dando certo aqui no laranja, hein? Bora, laranja! Pra mim isso é amarelo! Ai, não! Pra mim é laranja, gente! Ai, gente, é amarelo e laranja! Isso daqui é laranja! Onde eu tô é laranja! Onde eu tô é amarelo! Gente, é bem difícil esse! Pelo amor de Deus! O cinza é pior ainda! Meu Deus do céu! Olha isso! Como que eu posso ali? Loma! Gente, tô no marrom! Tô no marrom! Ô, Bibi, espera nada aqui! Mentira, nem dá pra esperar! Eu tô chegando, hein, Bibi! É bom que você já se prepara! Ô, Lúdia, me ajuda aí, véi! Não vai ajudar nada! Eu tô passando aqui! Como que eu passo aqui agora? Tchau, Lúdia! Tchau, Lúdia! Tchau! Gente, eu não tô conseguindo passar! Ai! Gente, eu tô dando a vida mesmo, tá? Nesse jogo aqui! Calma aí! Não, não! Não pode pisar numa lava! Nossa! Gente, Lúdia, mas esse daqui é mais difícil ainda! Não, o meu que eu tô... É mais difícil! Olha isso! Como que passa aqui, Bibi? Eu não sei! Eu só fui passando! Não, eu tava quase passando! E agora? Não! Gente, esse laranja aqui é muito horrível! Ah, não pode cair! Ah, tá! Tô aqui no marrom! Tô no marrom! Tô no marrom! Vai, marrom! Calma aí, calma aí! Gente, nossa, o laranja é muito difícil, Bibi! É muito difícil mesmo! Quem vai passar? Eu ou a Bibi? Eu! Eu! Você já alcançou a Bibi? Já! Lúdia, eu tô naquele ainda! Tô passando, Bibi! Ai, eu caí! Eu tô caindo, hein! Gente, o que que é isso? A gente tá ficando maluco! Vou passar, vou passar! Passei! Não! Me espera! Ai, eu tô muito atrás! Ai, gente, tá muito difícil pra mim! É sério! Gente, tá muito difícil! Gente! A Bibi vai terminar! Não! Não acredito! Eu vou terminar, gente! Eu vou terminar! Terminei! Não! Não, ainda falta um! Ai, eu caí! Eu fui no laser! Eu tô no amarelo! Tá no amarelo? Nossa, o laranja é difícil! Gente, consegui! Cheguei! Você passou? Cheguei! Gente, eu tô passando! O corredorzão! Ai, gente, quem votou na Bibi ganhou, viu? Quem votou nela se deu muito bem! Ô, Ludinha, eu senti muito ruim, meu! Ai, meu Deus! Que ar, viu, Luma? Ai, gente! Eu tô tentando subir aqui, mas é muito difícil! Meu coração tá acelerado! Esse amarelo aqui tá me deixando maluca aqui! O amarelo é difícil, tá? É! Nossa, a Luma ainda tá no amarelo! Cinco segundos! Tô passando, tô passando! Eu preciso que você abar! Eu preciso que você abar! Ludinha, a gente não conseguiu! Vai, já! O próximo! Vamos pro próximo aí, gente! Pelo amor de Deus! Vamos pro próximo, gente! Vamos ver quem vai ganhar agora! Eu? Eu! Eu? Eu sei que não é! Eu tô na frente! Eu também tô na frente! Ai, gente! Vocês são uma piada mesmo! Ai, é você mesmo! Ó, esse amarelo aqui é fácil! O amarelo é fácil? É! Tá fácil até agora! Esse verde aqui também é mais ou menos! Ele é mais ou menos! Ele é mais ou menos o mesmo! Socorro! Socorro! Eu passei! Eu passei! Eu tô aqui no vermelho, gente! Não! Eu dei uma parada aqui! A Bim me alcançou! Gente, eu não sei se eu peguei o checkpoint! Pega o tomate, Chucoluma! É! Se você passa... É! Não precisa necessariamente passar por cima! É! Olha isso, gente! Gente! Esse aqui é muito legal! Nossa, eu gostei muito! Meu Deus! Esse tem muito speed, né? Esse tem! Ah, eu caí! Eu vou ficar pra trás! Ah, eu também caí, Lud! Não, eu também caí! Gente, isso aqui é difícil, tá? Gente, eu me desumio, Lud! Não! É que é muito rápido! Gente, tá demorando pra ir cair! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente, eu não tô gostando de cair! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô passando! Meu Deus! Passei! Passei! Aí eu caí de novo! Aí eu tô ali! Nossa, mas o roxo é meio difícil, tá? Só pra falar assim pra vocês! Lud, como é que você passou isso aqui? Eu não sei dizer pra vocês como eu passei, gente! Lud, dá uma dica aí, porque eu te dei a dica! Eu passei pelos cantos, gente! Ah, não me diga! É, mas foi certo! Foi isso que eu fiz, ó, gente! Ah, eu caí, eu caí! Gente, joguem esse jogo! Ele é meio maluco, mas é legal! Eu tô gostando, gente! Não, ele é bem legal, né? É, eu tô gostando dele, mas não tanto, porque ele é difícil! Ele é um pouco difícil mesmo! Eu vou passar! Passei, gente! Eu acho que eu vou ganhar dessa vez, tá? Você vai ganhar? Nossa, gente, vocês ainda... Vocês estão aí, já? Eu tô aqui ainda! Nossa, BBB! É que esse meio aqui me atrapalha! Eu te atrapalho, né? Ah, você já ganhou! Agora é minha vez, eu da Luma, né, gente? É! Agora é minha vez! Então eu vou ganhar! A Luma não vai ganhar nada, não! É, eu sei que eu não ganho, né, gente? Ai, quase como assim! Ai, eu perdi essa! Gente, mas eu acho que a Luma tem cara que ganha, vai! Não, 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 não! Ela sempre surpreende no final! Ela sempre surpreende! Ai, meu Deus! Ai, tem mais água aqui, Ludi! Luma, deu ruim demais! Você tá na minha frente! Para um pouco, para um pouco! Não, gente, para um pouco aí! Não! Luma, para, Luma! Não, eu não consigo! Como que você passou, Luma? Ai, conseguiu passar! Gente, como que a Luma passou? Passou aonde, minha filha? Nesse daqui, ó, das águas! Não sei! É muito difícil! Ah, Luma! Você vai me apagar, Luma! Ah, entendi! Ah, ele pula, gente! Ele tem um jumper! Gente, eu tô muito concentrada aqui agora! Ah, não! O Bibi, ela vai me passar! Não pode! Ela já me passou, na verdade! Ai, tem Minecraft aqui! Como assim? Eu caí! Gente! Eu caí! Aonde que tem? Ela, eu tô zoando! Ah! É que parecia! Parece Minecraft! Parece uma distração mesmo! Nossa, gente! Parece Minecraft aqui, essa fase que eu tô também! Sério? Aham! Luma, eu vou te alcançar! Não, não, não! Tá bom! Tá bom, gente! Ela nem quer ser competitiva! Eu caí! Esquiver e dump, dump, dump! Hoje! É a síndrome do esquiva de Tailat! É! Deus é mais, né, gente? Pelo amor de Deus! Ai, tá difícil! Essa da bolinha? É! Hum, ela é complicada mesmo! Gente, tô naquele bege, meio marrom, sei lá o que, mistura de cores! Ai, então você já tá perto, já, mais ou menos! Já! Nossa, esse daqui é muito ruim! A gente não pode pisar na lava? Não, eu acho que não! Ah, não! Ele é muito ruim! Lud, ele é muito difícil? Não, mas esse da bolinha é muito difícil! Não, o da bolinha, eu tô falando o próximo que vem! Ah, o da bolinha, o próximo? Ai, a gente participou! A gente foi nele, não foi? Ai, meu Deus, gente! Gente, tô perto, tô perto! Tô no verde! Aí, passei, passei! Tô no verde! Passou? Tô quase no azul, onde vocês estão? Não! A Luma vai ganhar! Não vou não! Para, gente, por favor! Para aí! Não, eu caí, eu caí! Para, gente! Para, gente! Eu quero ganhar, galera, por favor! Tem como vocês pararem? Eu também quero ganhar de novo! Não! Eu caí! Eu vou passar a Luma, gente! É sério, eu quero muito passar ela! Gente, isso é muito difícil, Lud! Qual? Esse? O azul? Gente, tô passando com rapidez agora! Tô passando com rapidez! Lud, ele é muito difícil! Ele é muito difícil, gente! A Luma passou ele falando que é muito difícil! Morreu? Morri! Nossa, a Bibi já chegou aqui! Sai fora! Gente, tá uma briga aqui! Sai, gente! Por favor, me deixem! Tô passando à frente! Não, não, não! Não, não, não! Não! É difícil! Gente, esse é difícil! É difícil no finalzinho! É difícil no finalzinho mesmo, gente! Gente, você tem que pensar em alguma coisa para fazer aqui! É muita estratégia, né? Por quê, né? É, porque ele vai, tipo, te levando! Ah! Lud, você também não tá conseguindo passar esse? Não, gente, não tá dando! Gente, ninguém tá conseguindo passar! Falta um minuto e dez! Gente, eu meio que já sei mais ou menos a tática, só que eu não tô conseguindo fazer! É! Eu não vou falar! Eu também! Mas, gente, é muito difícil! É difícil porque é muito de lado, né? É! Exato! Ele te leva, né? Ele te leva, exatamente! Gente, não! Não! Ninguém vai conseguir passar esse! Não, eu tô... Eu tô... Gente, esse daqui não tá dando! Nossa, quase que eu passei, viu? Quase que eu passei! Não! Não dá, gente! Não dá esse! De verdade! Não dá mesmo! Não dá! Vou passar! Vou passar! Passou? Não! Foi quase também! Ai, misericórdia! Eu vou passar! Passei! Mentira! Ah, mentira! Eu passei! O que você fez? Ah, eu fiz a tática... Passei! 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 Eu fiz a tática de vantamentos! Passou, gente? Passou? Passei, passei! Mas morri nesse daqui! Ai, gente... Morri também! Não! A Lúdia vai passar, gente! A Lúdia vai passar! Eu não vou... Eu não vou ganhar! Não, eu caí! Eu não vou ganhar! Não dá mais tempo! Eu não vou ganhar! Acho que ninguém vai ganhar! Ninguém ganhou? Ninguém ganhou! Ah, não! Tururu! Tururu! Ih, acabou o tempo! Mas eu me considero um vencedor! É, você ficou no final, né? É, e eu também! Eu consegui... Eu sou mais vencedora, porque eu fui até o finalzinho! Vai, vamos ao último, então, menina! Vai, vamos ao último! Último, vamos ver, né, gente? Sai daqui, Ludmilla! Eu já tô aqui, já! Já tô aqui, já! Minha querida, ninguém me passa! Ninguém me passa! Ninguém me passa também! Ninguém me passa! Ah, sabe, meu Deus, é muito difícil! Me passaram! Não, não te passaram, não! Não, não! Te passaram! A Luma tá indo! Ela morreu, ela morreu! Cai! Tá bom! Uhul! Ela foi de Cobbies e Babies! Gente, eu não gosto desse! Ah, esse é meio chato! Eu passei também! Tô aqui passando, gente! Sai daquilo, Ludmilla! A Bibi tá... Sai daqui! Ela tá bem atrás de mim, hein? Não, mas a Luma é mais ainda! É, mas você tá atrás de mim! E daí? Você vai me passar? Eu já ganhei! Ai, eu não ganhei ainda, gente! Brigade, Ludmilla! A Luma ali na quieta na dela! Gente, tô bem quieta na minha, sabe? É que eu quero ganhar, gente! Eu não ganhei até agora, nada! Ai, gente, eu nem digo que eu ganho, não! Porque, tipo assim... É difícil isso! A Luma já tá tristona! Ai, gente, eu sou acostumada com a derrota, né? Coitada, gente! Alguém coloca alguma frase de motivação pra Luma? É, coloquem aí! Tô, por favor! Precisa, Dô! Ela tá precisando super, gente! Ela tá precisando mesmo! Ai, eu parei um pouco! Não posso parar, gente! Ai, esse aqui, gente! Pode sim, Ludmilla! Pode parar aqui por três minutos! Ô, gente, no cinza não pode ir no canto, no meio, né? Não! Tem que ir no canto! Ai, eu não cheguei! No canto! Ai, meu Deus! Tô na frente! Eu tô morrendo! Tô na frente! Tô na frente! Tô na frente! Ai, gente, esse cinza não dá pra passar, não! Dá sim, Luma! Não dá, não, gente! A gente passou! Passamos! Ai, eu não tô conseguindo! Luma, você tem que ir nos cantos! Eu não passei, não! Ai, gente, eu já desisti! Eu não vou ganhar, não! Ai, eu vou! Olha onde eu tô! Olha onde eu tô! Não, fala sério! Fala sério! Tô no prêmio! Ah, gente, eu tô desistindo, quase! Não, eu não desiste, não! Não desiste, Luma! Eu não tô conseguindo sair daqui! Luma, vamos! Luma, aqui! Ô, Luma, você tava igual eu! Lembra que eu não passava daquela fase? Você pode passar! Não, mas essa aqui é muito fininha! Tá complicado pra ela! Super complicado! Super complicado! Mas vamos lá, vamos lá! Eu tô passando! Gente, eu acho que eu não vou sair daqui, não! Vai sim, Luma! Com forças! Vai! Luma, você vai com forças! Você tem que ir bem no cantinho, entendeu? É, bem no canto do canto! É, pode ir devagar! Não tá funcionando esse do canto do canto do canto do canto do canto! Olha, gente, eu tô quase passando! Para! Me espera! Não, eu vim de verdade, não! Não, eu vim aqui no começo, coitada! Ai, gente, eu não consigo mesmo! Vou entrar aqui! Ah, faltou força! Tô chegando! Tô chegando! Sai daqui, chulé! Tô chegando! Nossa, isso é complicado, hein? É complicado! Nossa, ele é super ruim! Nossa! Muito ruim! Então, eu não sairia dele, gente! Porque, olha, eu tô nesse ainda! Nossa, é muito ruim esse! Como que passa? Nossa, encolha! É que, gente, a bike cai! Ai, não! Quase! Gente, já sei como passa! Já sei, já sei! Ah, não! Eu caí! Ai, gente, eu só tô caindo e caindo! Gente, esse amarelo aqui, esse amarelo limão, sei lá o quê, ele tá muito difícil! Ele tá super! Olha isso! Eu não consigo nem passar dali, mas... Gente, calma, calma, calma! Calma aí, que eu acho que tô indo, tô indo, tô indo! Eu tô passando, não! Ai, acho que consegui, finalmente consegui! Nossa, Luma, finalmente você conseguiu passar, né? Tá vendo, Luma? Tá vendo? Você vai passando! Ai, gente, eu não alcanço vocês mais! Alcança? Aham, sei! A gente tá parado aqui no amarelo, que ele é super difícil! Inclusive, pessoal, quem já passou dele, comenta como faço! Comenta, por favor! Ele é muito difícil? É, muito difícil, gente! É muito difícil! Ai, gente, eu não passo dele, não! Mais que o que você tava! Nossa, gente, não vai de jeito nenhum! Ai, meu Deus, eu acho que eu passo agora! Eu acho que eu passo! Não, sério, gente! Não! Ai, será que tem um? Gente, não tá indo mesmo! Gente, será que tem algum skip? Ai, não vai! A gente deu uma travada aqui no meio! O meu também, deu várias travadas! O meu também? Gente, só que não vai mesmo de jeito nenhum, né, Bibi? Não tá indo! Gente! Foi? Não! Uh! Meu Deus, meu Deus! Você tá indo com rapidez? Tô indo mais ou menos com rapidez! Eu não! Eu tô indo devagar e não vai! Então, eu tô indo mais ou menos, sabe? Calma aí! Pra pegar o embalo! Não, não, não! Vai, 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 vai! Nossa, gente, tem que ser bem no canto do canto! A Luba tá chegando, gente! A Luba tá chegando! Meu Deus! Tem só um minutinho! Ai, eu vou passar! Eu vou passar! Eu também vou! Eu também vou! Tô atrás! Tô atrás! Não, não, não! Tô passando! Tô passando! Não! Você passou? Não! Não consegui! Nossa, é tão difícil isso, gente! Luba! É, muito! É muito difícil! Você tem que ir bem no cantinho! Ai, eu caí! É bem no canto do canto, galera! Gente, esse jogo tá me estressando! Vai, Lundi! Vai, Bibi! Eu acho engraçado! Lundi, eu consegui! Consegui! Pra vocês mesmas! Eu não entendi esse saco! Eu consegui, gente! Eu consegui passar! Eu consegui passar! Bibi, por favor, para agora! Tá, vou parar! Gente, eu vou esperar vocês! Mentira! Ai, gente, eu não acredito! Luma, a gente é a pior do mundo! Agora tá estressada! Mentira, gente! Gente, tem um álcool! Essa é triste! Não, essa daqui também é difícil, tá? Ah, é nesse aqui que a gente tá, Lundi! É, esse daqui é amarelo! Misericórdia! Que que é isso? Ele é super difícil, tá, Luma? Não, gente, que que é isso? Ele é nível hard! Gente, o que eu tô também é nível hard! Mas não dá pra pular! É nível hard do hard! É! Eu tô passando! Passei! Gente, meu Deus, suei, viu? Eu não consegui nem passar daqui, pelo amor de Deus! Que que é isso? Qual? O branco? É difícil? Não! Ai, eu caí! Ai, eu tô falando! Deixa eu passar! Eu vou passar, é sério! Para! Por favor, não! Ah, sete minutos, gente, não vai dar! Sete minutos não, segundos! É verdade! Segundo! Mas, ó, eu passei! É, você passou! Gente! Ai, eu vou tomar noobers aqui! Mas, bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje! Eu achei super difícil vocês, meninas! Eu também! Gente, não precisa nem comentar, né? Gente, foi muito complicado esse parkour aqui, viu, galera? Foi muito mesmo! Foi assim, meu Deus! Então, comentem aqui embaixo o que vocês acham que esse saiu melhor! Óbvio que foi a Bibi, né? É, eu não fui! Eu ganhei uma vez, as meninas não ganharam nenhuma! É, quase ganhei o quê? Duas vezes! Verdade, verdade, gente! Mas, bom, galera, comentem aqui embaixo se vocês jogaram também! E é isso, gente! Um super beijo para vocês! Até o nosso próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri